A CIDADE NO BRASIL Hoje é de sempre fugir à cidade. Trocar o barulho dos carros pelo som da minha respiração. Quando treino, sinto-me livre. Esqueço tudo. Sacrifico-me por objetivos e tento superá-los todos os dias. Esta harmonia entre o corpo e a mente é algo que se tornou parte da minha essência. Eu sou o FET e adoro aquilo que faço. Flávio Música Ficam 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 Ficam